Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não posto vídeo E hoje a gente vai jogar Roblox Quem curte Roblox, deixa o seu like e se inscreva no canal E vamos deixar de enrolação e bora pro jogo! Bom gente, já estamos aqui Olha minha roupinha, que linda Agora vamos entrar na minha casa E é um, e é dois, e é três E entramos! Ai meu Deus, ficou tudo escuro Olha gente, minha casa, na última vez que eu tinha decorado ela, vocês lembram? Ó, agora vamos pro meu quarto, porque é ali Ó, tá vendo gente, tem que comprar alguma coisa pro meu quarto Porque essa coisa aqui não tá dando não, né? Então vamos lá Ai meu Deus, espera Vou fazer um negócio Eu gosto de câmera de primeira pessoa Deixa eu tirar Eu gosto de dizer gente, quando eu era em primeira pessoa Não era pra esse lado Ai, mas tudo bem, vamos Nossa, que estranho Entramos, agora vamos pra lá Vamos pro lugar mais perto Então, vamos ver aqui o quarto Essa cadeira Cinco reais, tá baratinha Vai, pronto Tanto dinheiro que eu tenho Eu vou comprar Vamos Comprar Ok Já tenho Agora eu preciso de uma mesa pra poder colocar essa cadeira, né? Ah, essa aqui? Uau, tem que cores Vamos ver Tem essa cor Tem essa Tem essa Eu acho mais bonitinha essa marronzinha, né? É, vai Essa mesa aqui Comprar Ok Deixa eu ver aqui Olha gente, pra deixar minha casa bem segura Será que eu não vou comprar, né? Tem esse aqui também Pra colocar na frente, na entrada Será que eu não vou comprar Tem uma câmera aqui também, gente, ó Vou mostrar pra vocês Tem uma câmera Foi aqui no quarto Aqui, ó Tem uma câmera que coloca na casa Bem legal Olha que bonitinho Eu vou comprar Ok Deixa eu ver mais quadro Vou comprar É Esse quadro aqui Agora tá bom de quadros, né? Eu vou lá Ai, meu Deus Eu vou lá Gente Alguém tá dormindo aqui Quem tá dormindo? Ah, tá É a menina Então vamos para a casa Ai, gente Acabei de lembrar Que eu não preciso de sulturo É só apertar aqui E vou sair na frente da minha casa Chegamos Chegamos É aqui na casa É Então vamos entrar Vamos E não vou virar para o meu quarto Agora eu vou ajeitar Agora eu vou ajeitar ele Olha as coisas que eu comprei Já tem tanto espelho que eu já tinha comprado Ai, vou colocar essa cama aqui livre Vou colocar esse beijo Aqui Agora a gente Vou deixar esse beijo aqui Vou pegar a mesa Essa mesa aqui Deixa eu ficar perto Eu vou colocar Ela, gente Eu vou colocar ela aqui, ó Foi para a camisinha Aqui Eu achei que tá bom Vou pegar a cadeira Nossa, a cadeira já estava quase certa aqui Ai, meu Deus Eu achei que tá bom Sim E depois eu vou comprar Um computador Para eu colocar ela nessa mesa, né Para deixar Deixa muito perto Meu Deus Acho que aqui tá no meio Oi, apertando errado Tá no meio aqui? Deixa eu ver Tá no meio aqui Fica a coisa com a magma Meu Deus Tá tudo errado Agora vai ficar no meio Agora tá no meio Agora, gente Vou colocar o espelho A minha casa não tá tão Meu Deus Minha casa Meu quarto não tá tão decorado Mas depois eu Eita Depois eu vou ajeitar mais Deixa eu ver se tá bom aqui Para eu me olhar Hum Eu acho que tá, né Bem bonito Ai, gente Nossa Agora que eu vi Posso colocar aqui Para ser tipo uma penteadeira, né Olha que ideia Super legal aqui Uma penteadeira Olha isso Como é que eu não pensei Agora eu vou colocar esses quatro O primeiro Que vai ser muito lindo Vou colocar aqui, ó Em cima da minha cama Aqui de ladinho Assim Deixa eu dar uma olhada aqui Para ver se tá bom Hum, tá ótimo Vou pegar esse outro aqui Bem aqui já Bem perto de mim Então eu vou colocar aqui no lado Aqui Deixa eu ver se tá bom Deixa eu colocar a câmera Primeira pessoa Hum Depois eu vou ver aqui, né Porque aqui não tem nada Deixa eu dar uma olhada Aqui Olha, gente Olha, vou me arrumar Olha que legal Agora, gente Eu tô com fome Vou ver Vou ver o que tem pra comer Vou beber uma água, né Que eu tô cansada Ai, ó Deixa eu pegar a água aqui Vou pegar aqui A minha Aqui Vou beber Ai, essa água aqui, né É bem gostosa Agora deixa eu sair da câmera De uma pessoa Olha, eu bebendo água Acabou Agora eu vou pegar alguma coisa Pra eu comer, né Ai, gente Vou pegar uma coisa Bem rápida Eu vou comer isso aqui Agora eu vou comer Deve ter bem gostoso Agora isso aqui Eu não sei resolver Então Gente, eu vou lá no hospital Pra vocês verem O que eu vou pegar Quem sabe o que é Coloca aqui nos comentários Não vale pular o vídeo Pra eu ver Eu já comi Comi de tudo de casa Mas eu acho que vou pegar uma pizza Lá Então vamos A minha casa mudou de lado Eu venho do outro lado Que engraçado, né Eu vou comer uma pizza Quando chegar lá Nossa, eu cheguei de costa Por onde é mais perto Por aqui Meu Deus Eu procurando Cadê? Ah, tá ali Eu tava procurando E eu saí de costa Vou pegar pizza Aqui Nossa, é toda vez Na grande de costa Bem que eu não gosto Dessa pizza Vou comer tudo Vou pegar só mais um Acabou Tum Eu já vendo Nem uma coquinha Poxa Tem pianinho ali Mas Depois eu tomo o sorvete Vou entrar no hospital Agora Olha Tem muita gente, né Aqui no hospital Vamos Correia Tem policial aqui São policiais Nossa Então vocês vão ver Aqui já dá pra perceber O que é, né Gente São os avatais Só que os nenéns Eu vou me inscrever Que sou déficit, né Pra eles não ficarem assim, né Uhum Pronto Já tenho Eu já tenho uma rosa Tenho uma rosa aqui Tenho uma amarela Um verde Um vermelho E um azul Peguei a vermelha Espera Porque é muito fácil De pegar Eu não sei se eu pego A rosa Acho que eu vou pegar a rosa Ah, vem É, peguei Ela tá me indo Aqui Gente A internet tinha parado Mas eu voltei E vamos levar A neném Para passear Pra cá Vamos lá No partinho Olha Aqui tem várias coisas Acho que aqui vai ser Uma escola Por isso que eles tiraram A escola de lá Onde a gente tava Gente, como Ela deve estar gostando Ah, que passeio bom Aqui a pracinha Gente, vocês acham que eu devo trabalhar Depois eu vou Qualquer outro dia Aqui quando a gente compra Onde eu comprei Meu patinho Que já faz Há tempo Que eu comprei Aqui quando a gente Terminar de trabalhar Dar esses peixes Para a gente Ganhar mais Dizinho Bem legal Aqui Vou pular Uh Uh Deixa eu ver Por aqui Já amanheceu Nossa Já é outro dia Que legal E eu comprei Meu último pet Aqui Eu vou lá em casa Para vocês verem Que eu tenho dois Agora Ó De frente de casa Vamos entrar Aqui Olha Eu digo Mesmo que Hum Essa aqui Olha Que eu peguei Ela é mais escura Ela é mais escurinha Ai meu Deus Como foi Legal Esse passeio Gente Quem sabe Como colocar O neném Dentro do bêson Coloca aí nos comentários Porque eu não sei Eu quero saber Não é para colocar Para não ficar O tempo todo Aqui no meu colo Olha quem chegou Gente Tem um problema Aqui Porque quando eu vou deitar Olha o que acontece Fico sentada Não fico deitada Por que logo agora Meu Deus Ai Eu vou ver Uma coisinha Para comer Se der Para comer Com ela Vou tomar Um copo d'água Que eu cansei Andei muito Amanheceu o dia Meu Deus Meu Deus Eu fico sem o neném Não acredito Eu fico sem o neném Quando eu vou pegar as coisas Ai gente Eu quero mesmo saber Como é que coloca Ele no berço Ai meu Deus Olha gente Eu vou fazer um vídeo aqui Né No Roblox Olha Eita Aqui Deixa eu sair da câmera Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Um beijo E tchau Tchau Uhul Tchau gente Vou para o meu quarto Deixa eu falar Tchau